Olá, bom dia, tudo bom? O último vídeo que a gente vimos sobre a equação do segundo grau e alguns topos que eu coloquei lá no vídeo e relacionado ao exercício, tá bom? O tema que nós vamos ver hoje é equação completa e equação incompleta, tá bom? Do segundo grau. É uma forma bem mais prática de a gente entender quando a gente for resolver o exercício é saber se aquela equação, ela é uma equação completa ou é uma equação incompleta. Existe um segredinho básico que você vai ver agora, tá bom, tá isso? Por exemplo, uma equação completa. Equação completa não tem segredo algum, ó. Quando B for diferente de zero e C diferente de zero, tá entendendo? Aqui B e C. Eu vou botar aqui uma equação, aqui embaixo, de como você deve saber uma equação. Por exemplo, aqui. Aqui 5x menos 3x igual a 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação. Então, onde é que está A? Como eu falei no outro vídeo, aqui é A, aqui é B, né? E aqui é C, tá bom? Ou seja, C é menos 2, B é menos 3 e A é 5, tá bom? Sempre você fazendo dessa forma, você nunca vai esquecer. Por exemplo, aí você vem aqui. Quando B for diferente de zero e C for diferente de zero, a equação do segundo grau diz completa, tá bom? Ou seja, outro exemplo aqui do lado direito. Por exemplo, se eu tenho 5x menos 8x mais 3, quem é A? A é 5. Olha só, A é 5. B menos 8, B menos 8 e 3. O C é 3. Entendeu? Olha o que que acontece. Zero é uma equação completa. Por quê? Porque o B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Tá vendo como ela é uma equação completa? 5x ao quadrado menos 8x com mais 3, ela é uma equação completa. Por quê? Porque aqui no enunciado já informa. Quando o B for diferente de zero e C diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa. E quando você vem aqui, ó, A já coloquei, não precisa tanto. Ela só diz que é B e C. B é diferente de zero? Sim. E C é diferente de zero? Que é C é 3? Sim. Ou seja, uma equação completa, não é isso? Outro exemplo aqui. E aqui, Y ao quadrado mais 12Y mais 20, igual a zero. Essa equação é a equação completa. Aí eu botei do lado também, ó. Y é 1. Ó, vou fazer aqui, ó. Y é 1, ó. Y é 1, né? B é 12, ó. Aqui é A, né? Ó, B é 12, 12 e C é 20. Ou seja, B e C. B e C, ou seja, B é 12 e C é 20. São diferentes de zero. Ou seja, é uma equação completa. Não é simples de entender? Não tem segredo algum. Tá bom? Outra coisa também. É... Quando o B, quando o B for igual a zero e o C igual a zero, a equação do segundo grau se diz incompleta. Por exemplo, vamos supor que eu pegasse aqui, essa equação aqui. Deixa eu ver aqui. Vou apagar aqui. Pronto. Vou apagar. Eu vou apagar aqui em cima, tá bom? Aqui em cima. Ó. E vou fazer um exemplozinho de uma equação incompleta. E já já também vamos pra esses outros exemplos aqui. Por exemplo, 5X ao quadrado menos 3X. Vou botar aqui em vez de 3X. Zero. X menos 2 ao ponto. Quem é A? Aí eu venho aqui, ó. A. A aqui é 5. Quem é B? B aqui, ó. Vou botar aqui, ó. B. B é zero. E quem é C? C é 2. Ou seja, menos 2, aliás. Ou seja, o que que diz aqui? Quando B é igual a zero ou C, a equação do segundo grau se diz incompleta. Ou seja, aqui é uma equação incompleta. Por quê? Porque é zero. B é igual a zero. Tá bom? Aqui é C. Aqui já não poderia ser, né? Se aqui fosse um 2, era a equação completa. Tá bom? Por isso que é sempre bom, eu gosto sempre de fazer essas equações, antes de dar algum exemplo demonstrado aqui, pra pessoa já ter noção. Ou seja, quando B e C for igual a zero, a equação do segundo grau se diz incompleta. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? X ao quadrado menos 81 igual a zero. Olha só. Ou seja, é uma equação incompleta. Por quê? Olha aqui, eu já voltei até aqui, ó. Vou fazer a equação vermelha, pra se destacar um pouquinho melhor. Ó, tá aqui, ó. Quem é A aqui, ó. É 1 ao quadrado. Quem é B? É zero. E C? 81. Ou seja, é uma equação incompleta, tá vendo? Na estrutura dela mesmo, você já consegue perceber que ela é uma equação incompleta, diferente das outras que é completa. Olha que é completa. A, B, C. Tá entendendo? Bem mais estruturada, ó. A, B, C. Ela não. Já, ó. Você já viu que o A, B é igual a zero. Tá entendendo? Nesse caso aqui, 81 já é C. Ela é incompleta. Olha outra equação incompleta. 10T ao quadrado mais 2T igual a zero. É uma equação incompleta. Aqui, de cara, você percebe que ela é uma equação incompleta. Por quê? Olha quem é A. 10, ó. Tá vendo? Quem é B. Ó. Ó. Quem é C. Tá vendo? É uma equação incompleta. E dessa forma, você já começa a perceber uma equação completa e incompleta. Entendeu? É tanto que quando a gente vai resolver equações do segundo grau, a gente já fica um pouco com noção de como resolver essa questão. Tá bom? Ó. Outro exemplo aqui, ó. Y. Aqui é Y ao quadrado menos 25 igual a zero. Essa equação é completa ou incompleta? De cara, dá pra perceber que ela é incompleta, né? De cara. Por quê? A. A vai ser o quê? Minus... Vai ser 1. B. Vai ser zero. Ó. Zero. E C é menos 25. Ou seja, uma equação incompleta. Vou botar 25 aqui bem mais rítido, tá aí só. Uma equação incompleta, tá vendo? Simples e prática. Eu vou fazer uma equação completa aqui que você vai perceber de cara. Ó. Qual é a equação completa? Eu vou apagar aqui. Ó. Uma equação completa. Deixa eu ver aqui uma equação completa. Pronto. X ao quadrado. X ao quadrado. Menos 7. X. Com mais 4. Igual a zero. Essa aqui é uma equação completa ou incompleta? Ela é a equação completa. Por quê? Vamos lá. Aqui é A. A é o quê? É 1. Não é isso? Aqui é B. B é quem? Menos 7, viu? Menos 7. E C é 4. Ou seja, A, B e C. Ou seja, uma equação completa. De cara você consegue perceber a diferença, tá bom? Outra equação completa. Quer ver outra? Outra equação completa aqui. Eu vou agora fazer esses tipos de equações aqui. Por exemplo. Inclusive eu botei até lá. 3N ao quadrado. 3N ao quadrado menos N menos 2 igual a zero. Isso aí é uma equação completa ou incompleta? completa. Não tem segredo. Não tem segredo. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ou seja, A, aqui é igual a 3, B aqui é igual a 1. A 1, viu aqui, ó. E C é igual a menos 2. Ou seja, uma equação completa. Tá vendo? Tá vendo como é simples e prático de se resolver, tá bom? Então, é dessa forma. Você, inclusive, eu até botei exercícios lá resolvendo sobre isso, tá bom? E essa outra aqui é uma equação completa ou incompleta? Olha só, Thaís. Pronto. Aqui vai ser uma equação completa ou incompleta? Quem é A? É 2. Quem é B? É 0. Quem é C? É 0. Essa equação aqui é incompleta. Porque B é igual a 0. Olha o que o enunciado fala. E C é igual a 0. Entendeu? Do segundo grau se diz incompleta. Mesmo se isso aqui fosse 2 ou 3, por exemplo, mas aqui o B, ele é 0. Ou seja, sendo B ou C, observa-se, B ou C, 1 por 2, sendo 0, a equação vai dar incompleta. Tá bom? Então tá bom, Thaís. Mandei os vídeo-aula, tá bom? Mandei exercício pra resolver e vou mandando mais conteúdos pra vocês, tá bom? Valeu, bom dia. Valeu.